As máscaras caíram. O que estava escondido nos bastidores entrou na mira dos holofotes. É um escândalo em Hollywood. Atrizes em início de carreira assediadas por um dos poderosos chefões do cinema. Angelina Jolie tinha 23 anos quando foi vítima de Weinstein. Agora, na maturidade, se uniu a dezenas de atrizes que tiveram a coragem de romper o silêncio. As missis também não tiveram medo. Fugiram do protocolo e, em vez de revelar as medidas do corpo, denunciaram o tamanho da violência contra as mulheres no Peru. Minhas medidas são 6.573 casos de violência para a mulher. E nós, que vergonha, vivemos a mesma triste realidade. Os números divulgados são assustadores. 136 estupros por dia no país. Na internet, a busca pela palavra feminicídio disparou. Um crime de ódio que mata 8 mulheres por dia no Brasil. Vítimas de maridos, namorados, vítimas da covardia. No transporte público, a humilhação de cada dia. Diego se masturbou e ejaculou no pescoço de uma passageira. Os casos se repetiram. Até quando? Tem que falar, não tem que se calar. Na defesa da justiça, outra voz feminina ganhou força. A corrupção... Raquel Dodge foi escolhida para chefiar o Ministério Público Federal. É a primeira mulher indicada para comandar a PGR. E as nossas corajosas professoras? Ela morreu tentando salvar as crianças. Elas nos deram lições inesquecíveis. A arma ficou apontada para o meu abdômen. O atirador estava dentro da sala de aula, na escola onde todos se conheciam. O garoto de 14 anos tirou a vida de dois amigos. Feriu quatro. Diz que sofria bullying na escola. E isso motivou o crime. A coordenadora da escola impediu que o número de vítimas fosse maior. A mão direita eu pus no ombro dele. Eu fui empurrando devagar a arma para o rumo da parede. De onde você acha que veio essa coragem para enfrentar essa situação? Da minha formação dentro da escola. Eu já trabalho lá há 17 anos. Na creche em Janaúba. Outro absurdo. O vigia enlouqueceu. Ele tirou da mochila o combustível. Jogou nas crianças, no chão e no próprio corpo. E atiou fogo. A professora Ellen tentou, mas não conseguiu evitar a tragédia. Entrou e saiu da sala em chamas várias vezes para tentar salvar as crianças. Ellen e nove de seus alunos perderam a vida. Também morreram uma funcionária e outra professora. Na feira literária de Paraty, no meio da plateia, o desabafo da professora Diva. Sou neta de escravos. Aparentemente, a gente teve uma libertação que não existe até hoje. A senhora quer matar a gente, dona Diva. Pelo amor de Deus. Meu coração está aqui assim. Por que ele riu? Como não se emocionar com essas palavras? E eu sou uma sobrevivente pela educação.